Oê! Choro bebendo a vizinha, Oê! Esperando a noite todinha, Oê! Choro bebendo a vizinha, Oê! Esperando a noite todinha, Meu vinho, você quer uma papinha, Oê! 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 Meu vinho, você quer uma sopinha, Oê! 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 Meu vinho, você quer uma coxinha, Oê! 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 Choro bebendo a vizinha, Oê! Oê! Esperando a noite todinha, Oê! Choro bebendo a vizinha, Oê! Oê! Esperando a noite todinha, Meu vinho, você quer uma papinha, Oê! 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 Meu vinho, você quer uma sopinha, Oê! 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 Meu vinho, você quer uma coxinha, Oê! 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 Meu vinho, você quer uma sopinha, Oê! 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 Oê A CIDADE NO BRASIL